Música Tá piscando, tá gravando Johnny X na área É isso aí hein, Rafinha do Hornetão Olha o Mingau Motovlog Olha o Zeck ali ó, aquele ali é o Zeck Ali ó, Frank Lindomados, Rachadores, Brothers Rachadores A mulher do Rafa da Hornet Olha só, a mulher do Rafa da Hornet Uh, Rafinha da Hornet Então é isso aí, o bonde aqui tá daquele jeito né Riquelme na batera Kirk Silva, olha a camiseta top dele Kirk Silva Estamos aqui ó, de Olha só, a Vidéo aí né Quem não sabe a máquina aí do Kirk Silva A motona top do Frank E, é claro, a Pérola Negra Que tá mais agora pra Moto do Capiroto Que ninguém conseguiu pegar Ninguém conseguiu pegar, o Johnny X é foda O Hornetão aqui do Rafinha Uh, olha lá, tá vendo? Não consegue pegar não rapá Aqui a moto do Capiroto Aqui Ah, GSX, S1000 Olha só a motoca aqui do Riquelme Moto do Zeck Olha aí, só coisa louca Mingau Motovlog É, quem sabe a futura moto do Johnny X E aí, o que vocês acham? Lindomar Uh, rapaz Ou essa daqui Esredeira Nó Então é isso aí, churrasquinho leve Com os caras foda aqui do Tocantins né Não todos, mas alguns vieram Bora, opa Faz tempo que eu não filmo Bora Eu vou Tá, eu vou lá Eu vou filmando Pega aí Tá lá no posto lá O posto da saída lá É o meu Capacete de ralo Rapaz Eu ainda Eu ainda vou Eu vou Não, eu ainda vou Embaçando ainda Na parada aqui Cadê Uai Um top Mas onde que é? Lá no posto? Alguém aí ativa o GPS Agora o pessoal vai vir buscar Porque eu não sei onde que é Mas eu vou me localizar aqui O Asimuth aqui é certo O Asimuth 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 Tchau, tchau.